tamo junto pessoal tamo aqui ó na roça aqui atrás de mim ó tudo roça na região aqui é muita roça que tem tamo no alto tietê em jundiapeba aqui é o cinturão verde faz parte né do cinturão verde de são paulo eu sou marcos meira tô sempre por aqui junto com a agronócio pessoal falando que eu tô gravando um pouco vídeo meu gravando um pouco mas trabalhando bastante sem muita enrolação vamos ver como tá a nossa roça né faz tempo que eu que a gente não visita ela que eu não mostro ela para vocês eu sempre venho aqui correndo ou precisa aguardar precisa fazer não sei o que e tal e sempre numa correria danada a gente tem a vida do dia a dia aí todo mundo sabe trabalho na roça trabalho trabalho de jardineiro trabalho de editor de vídeo trabalho de cinegrafista tô gravando aqui tem bastante trabalho então a vida sempre correndo mas tô aqui sempre que posso postando vídeo para vocês no canal bora lá dá uma checada nessa roça né olha aqui como tá a nossa rocinha ó ó couve raiclop tamanho das folhas rapaz tá a ponto de colher mas vou falar uma coisa para vocês hein não não está dando aqui no comércio a couve raiclop aqui todo mundo tem pessoal não tá comprando não tô vendendo também não ofereci para muita gente maior quem quiser pode vir aqui buscar se tá por perto aí tá precisando de couve raiclop procura nós aí na descrição do vídeo tem o nosso contato pode vir olha o tamanho de canteira é bonito né aqui do lado tem que plantar cebolinha mas não consegui muda tem um canteiro ali já plantado de cebolinha não quero tirar a muda agora quero deixar esperar um pouquinho para crescer mais mas agora tá muito cara cebolinha vamos esperar baratear um pouco vamos limpar esse mato aqui ou passa o mata-mata ou passa o tobata por cima mesmo vamos ver o que vai ser feito e ó a couve bonita e vamos plantar alguma coisa aqui era para ter plantado rabanete já faz tempo mas como eu disse no começo né a vida não segura o nosso tempo mas temos que dar um jeitinho não posso deixar de registrar e mostrar para vocês como tá o nosso rocinha aqui ó e na descrição do vídeo aí tem o nosso e tem o link né do vídeo quando eu plantei isso daqui a contar bonita você é bonita e tá caro fogo aqui do lado queimado vamos bater o papo com o seu joão que eu vi que tá ali do lado na roça dele bora lá olha a rocinha dele o quento no meio da cebolinha o alface ali ele aqui do outro lado ali ó só finalizando os canteiros rapaz roça bonita pegava um cachorrinho lá que o companheiro lá ó o cachorrinho companheiro de de toda a tocada bom dia de estrada rapaz bom dia pro senhor bom dia bom bom é tá indo vai aqui vai ali ó tá ele tá indo bem pra caramba seu joão parabéns pela roça roça bonita hein é isso é próprio trabalho pra você ver imagina aí aí que esse trabalho pra caramba o seu joão o senhor que fez os canteirinho aqui é tô vendo o tobacchani não quer passar lá na minha roça não o tobacchani eu vou levar pra lá pra tomar pro tobacchani meter com o padizinho eu peguei assim eu ajudo ele fazer e faz pra mim né é então vamos ver aí pra você fazer os canteirinho pra mim lá a gente diz joão boa depois eu vou fazer pra ele uns pedaços ali é tá bom vamos ver se a gente já faz isso daí seu joão o senhor tem plantado aqui o que eu vi tá com alface ali tem uma alface tem uma couve seu joão queria que o senhor falasse um pouco daquele cebolão que eu vi ali vamos mostrar pro pessoal ele então esse cebolão é o seguinte cara ele esse cebolão eu gravei um vídeo dele a semana passada que tava os meninos jogou fora na verdade né e eu vi aqui que o senhor plantou faz quanto tempo que o senhor plantou ela tá com uma semana e pouca uma semana e pouquinho ó tá vendo como ela é grandona seu joão é a primeira vez que o senhor cultiva dela não lá na chaca de sovadeira eu plantava lá e dá comércio seu joão dá dá olha aí aqui ó as muda grande ela já tem a muda grande né parece um pouco alho poró é mas não é cebolão mostra pro pessoal aí ó olha a qualidade da cebola aqui ó tá vendo o tamanho da boca assim melhor ó mostra pro pessoal ó esse chama o que de cebolão mesmo é cebolão não cebolão aí tem um alho poró tem né tem né ó dois quatro cinco canteiros e a ponta dele aqui né seu joão quanto tempo o senhor começar a colher dessa 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 qualidade de cebola aqui a cebola depois que ela formou né ela levantou formou na pancária porque a cebola é rápida né rápida essa daí o senhor corta ou não arranca na raiva não quando vai vender vem de cima da dessa altura da dessa altura ela é da alta mesmo e ela vem raiva bem precoce né seu joão bem rapidão aí ó aí aqui para isso tá tudo tá tudo plantado aí seu joão aqui o seguinte para ter uma faça deu pau por causa que seca lá não deu só porque está embaixo tá vendo pois é aquela parte não deu em ok faltou água não é a terra mesmo é a terra mesmo é mas olha lá para ver a couve tá bonita é verdade você plantou tudo na mesma época seu joão é a couve aqui ó ele que ele fala aqui tá vendo o alface lá no fundo tá miúdo não cresceu a couve já vi que dá bonito acho que coisa de repouso essas coisas é né acho que bem porque ela tá caída com a terra é caída quando a chuva vem lá por isso que é por causa da chuva é o que precisa de muita água não vai dar aqui a chuva pegou pode ver que a chuva pegou aqui ó deu bonito né pois é pode ver lá para que a água descer escorreu lá a terra é até mais branca rapaz isso aí seu joão e aqui tá plantado aí não aí eu tenho que plantar vai plantar o que aqui então a gente não vou plantar você plantar um pouco de alface vai dar preço e vai dar venda agora vai quando começar a esquentar seu joão por exemplo esse aqui foi plantado junto com o de lá é a mesma coisa olha só que lá lá porque lá para cima não pega água não não porque ela caída quando chove lá ela água vem né no e a água foi daqui para lá e as vezes reto dá boa aqui ó isso aqui ó isso aqui ó pode vender lá e pode pegar o dinheiro lá e ver aqui o que é um brócolis no meio ali esse aqui é um brócolis veio junto com a muda ele é um coentro o coentro plantou no meio tá certo você tá sempre plantando o coentro no meio das coisas aqui né sempre tem que ter coentro porque coentro a venda barata ou não tem sai né sai né sai né boa tem um pouco assim tá certo seu joão valeu ela muda chega aí e deixa o pau né tá certo o cara que ela manda tá devagar tá devagar é que eu também tô tem problema né tá é seu joão é ruim cara com bom que tem que dar uma parada tem tem tá certo seu joão valeu bom trabalho e aqui na alface dele ó tiririca tá aqui rapaz bastante tiririca ó ó fácil tá vendo bonito aqui no canteirinho com a selga e o tinguessai ali plantou um canteirinho tá vendo? mais canteiro pra volta aqui bastante canteiro pra ele trabalhar eu fico por aqui esse foi o nosso vídeo de hoje sigam nossas redes sociais estamos no instagram, no facebook no twitter estamos aqui no sol, na roça onde eu gosto de estar onde tudo acontece tamo junto